Fácil 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 Preto 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 Chuteiras 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 Arroz 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 Anel 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 Lugal 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 Darf 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 Gompers 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 Termina 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 Doces 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 Fácil 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 Preto Preto Chuteiras 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 Arroz 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 Chuteiras 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 Legal. Garfo. Garfo. Rompas. Rompas. Terminar. Terminar. Doces. Doces. Quente. 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 Tartaruga. 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 Patrão. 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 Bebida. 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 Sanduíche. 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 Louco. 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 Cor. 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 Elogio. 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 Trancar. Ombro. 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 Quente Quente Tartaruga Tartaruga Patrão Patrão Bebida Bebida Sanduíche Sanduíche Louco Louco Cor Cor Elogio Trancar Trancar Ombro Ombro Tijela 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 Comprar 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 Agora 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 Aprender Aprender Rocha Saia Orar 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 Amiga 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 Sangue 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 Tigela 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 Comprar Comprar Agora Agora Aprender Aprender Rocha Rocha Saia 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 mão, sangue, sangue, segredo, 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 gato, 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 osso, 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 sentar, 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 saltar, 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 chapéu, 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 pópto, 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 virar, 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 vanha, 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 cultar, 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 segredo, 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 gato, gato, osso, 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 sentar, sentar, saltar, 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 chapéu, chapéu, pópto, 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 virar, virar, venha, 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 cultar, 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 bode, botu, bode, 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 lir, lir, ler, ler, lir, Ler Senhorita 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Caminhar 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 Ponto 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 Falar 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 De volta A De volta De volta De volta De volta Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Medo 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 Bode Bode Lir Lir Senhorita Senhorita Ficar de pé Ficar de pé Caminhar Caminhar Ponto Ponto Falar Falar De volta De volta De volta Carne de porco Carne de porco Carne de porco Medo Medo Pulgar 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 Izame Izame Exame Exame Médico 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 Grosso 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 Lento 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 Fresco 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 Placa 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 Ensinar 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 Esperar 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 Dinheiro 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 Polgar Polgar Exame Exame Médico Médico Grosso Grosso Lento Lento Fresco Fresco Placa Placa Ensinar Ensinar Esperar Esperar Dinheiro 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 Voto 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 Molhado 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 Por aí. Empurrar-te. 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 Vitória. 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 Inferior. 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 Vaca. 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 Avô. 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 Leão. 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 Flor. 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 Voto. Voto. Molhado. 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 Por aí. Por aí. Empurrar-te. Empurrar-te. Vitória. 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 Inferior. Inferior. Vaca. Vaca. Avô Avô Leão Leão Flor Flor Pé 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 Export 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 Cozinha 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 Pausa 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 Livro 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 Lápis 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 Cozinha 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 Mensagem 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 Ventoso 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 Pé Pé Export Export Cozinha Cozinha Pausa Livro Livro Lápis Lápis Com fome Com fome Com fome Querida Querida Mensagem 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 Vento Ventoso Ventoso Viver 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 Fique 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 Compreendo 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 Boca 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 Cozinhar 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 Ver 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 Acertar 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 País 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 Tia 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 Somente 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 Viver Viver Fique Fique Compreendo 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 Ver. Acertar. Acertar. País. País. Tia. Tia. Somente. Somente. Casar. 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 Veja. 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 O longo. O longo. O longo. O longo. Velozes. 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 Açar. 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 Experimentar. 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 Bolsa. 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 Futebol. 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 Fortuna. 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 Interruptor. 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 Casar. Casar. Veja Veja Longo Longo Velozes Velozes Assar Experimentar Experimentar Bolsa Bolsa Futebol Futebol Fortuna Fortuna Interruptor Interruptor Professor 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 Feio 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 Costa 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 Borboleta 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 Conversa Passar 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 Águia 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 Feliz 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 Out 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 Pais 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 Professor Professor Feio Feio Costa Costa Borboleta Borboleta Conversa 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 Passar 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 Águia 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 Feliz 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 Alto 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 Pais Pais Clima 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 Enfermeira 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 Obrigado 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 Eu voo Eu voo Eu voo Eu voo Puxar 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 Mesa 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 Sozinho 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 Palco 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 Difícil 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 Almoço, 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 clima, clima, enfermeira, enfermeira. Obrigado. Eu vou puxar, puxar, mesa, mesa. Sozinho, sozinho. Palco, palco. Difícil, difícil. Almoço, almoço. Triste, 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 triste. Policial, policial, policial. Policial, guaxe, 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 geleia, geleia. Geleia, geleia. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Refeição. 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 Bravo. 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 Olho. 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 Frio. 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 Relógio 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 Triste Policial Policial Gás Gás Geleia Geleia Com licença Com licença Refeição Refeição Bravo Bravo Olho Olho Frio Frio Relógio Relógio Negrau 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 Cotovelo 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 Dirigir 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 Alguia 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 Jardim 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 Perna 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 Mau 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 Chão 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 Chau Chão Koronograma 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 cronograma cronograma pintura 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 degrau degrau cotovelo cotovelo dirigir dirigir alegria alegria jardim jardim perna perna mau mau chão 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 cronograma 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 pintura 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 fábrica 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 sonho 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 Ants Amarbo 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 Mosca 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 Concede 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 Leite 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 Imagem 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 Fábrica Fábrica Joquita Joquita Sonho Sonho Vistem 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 Ants 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 Amarbo Amarbo Mosca 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 Imagem Escolher 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 A régua A régua A régua A régua A régua Novamente 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 Pele 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 Dança 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 Descansar 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 leva fritar 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 escolher escolher régua régua novamente novamente pele pele dados dados pimenta pimenta dança dança descansar 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 leva leva fritar fritar encontrar 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 Corre, 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 corre. Preocupação, preocupação, preocupação. Preocupação, pagar, 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 lavar, 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 lavar. Latido, 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 latido. Baixa, baixa, baixa. Pergunte. 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 Ter. 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 Filho. 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 Encontrar. Encontrar. Corre. Corre. Preocupação. Preocupação. Pagar. 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 Baixa. Pergunte. Pergunte. Ter. Ter. Filho. Filho. Cinzentos. Cinzento. 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 Aguarde. 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 Mãe. 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 Depois de. Depois de. Depois de. Depois de. Atrás. 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 Convite. 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 Toque. 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 Viagem. 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 Faca. 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 Por. 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 Cinzento. Cinzento. Aguarde. Aguarde. Mãe. Mãe. Depois de. Depois de. Atrás. 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 Convite. Convite. Toque. Toque. Viagem. 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 Faca. Faca. Por. Por. Bonita. 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 Brubairo. 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 Mueva. 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 Ótimo. 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 Ursu. 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 Der. Der. Dar. Dar. Açúcar. 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 Músculo. 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 Serpente. 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 Ausente. 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 Bonita. Bonita. Brubairo. Brubairo. Mueva. Mueva. Ótimo. Ótimo. Urso. Urso. Dar. Dar. Açúcar. Açúcar. Músculo. Músculo. Serpente. 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 Ausente. Golpe. Golpe. Golpe Golpe Volar e bol Volar e bol Volar e bol Volar e bol Braço 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 Cola 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 Lição 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 Fraco 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 Dormir 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 Precisar 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 Ferver 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 Val 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 Golpe Golpe Volpe 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 Vol Vol Braço 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 Cola 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 Lição 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 Alição Lição Lição Já fraco Fraco Lição Nição Fraco Fraco Ferver Ferver Val Val Comida 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 Certo 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 Fora 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 Giz 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 Rã Fora 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 Vai Cosa 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 Cadeira 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 Sino 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 Oficial 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 Comida Comida Certo Certo Fora Fora Gis Gis Rã Vai 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 Caçar Caçar Cadeira 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 Camisa 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 Azidar 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 Cheio 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 Outono 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 Costeleta 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 Amarelo 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 Calça 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 Nadar 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 Azul 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 Camisa Camisa Azidar Azidar Cheio Cheio Outono Outono Costeleta Costeleta Amarelo Amarelo Vejo Vejo Calça 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 Nadar 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 Azul Azul Baixo Baixo Váixo Váixo Estômago 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 Chegar 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 Apreciar 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 Escova 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 Amor Amor Preenchires 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 Cantares 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 Frango 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 Comeres 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 Baixo Baixo Estômago 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 Chegar Chegar Apreciar Apreciar Escova 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 Amor 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 Cantares 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 Sala de aula Sala de aula Desenhar 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 Parte 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Trabalho 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 Tio 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 Frumiga 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 Pão 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 Porco 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 Verde 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 Sala de aula Sala de aula Desenhar 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 Par 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 Para trás Para trás Para trás Trabalho 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 Tio 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 Formiga 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 Pão 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 Porco Porco Verde 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 Mudança 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 Memória 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 Pensar 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 Usar 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 Manter 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 Peito 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 Forte 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 Evo 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 Morre Murre Morre 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 Mudança Mudança Memória Memória Pensar Pensar Usar Usar Manter Manter Peito Peito Forte Forte Avô Avô Gostar Gostar Morrer Morrer Mover 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 Pedir . Emprestado Pedir . Pedir . Emprestado . JUNTOS 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 FAÇO 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 COLOCAR COLCAR 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 ÁGUA 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 COELHO 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 CAVALO 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 CEDO 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 ESPERANÇA ESPERANÇA MOVER MOVER PEDIR 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 EMPOSTADO 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 Colocar Água Água Coelho Coelho Cavalo Cavalo Cedo Cedo Esperança Esperança Academia 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 Pequeno 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 Jardins Lógico 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 Ligar, contra, 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 pescoço, pescoço. Crescer, 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 quer, quer. Quer, quer. Ódium. 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 Visita. 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 Academia. Academia. Pequeno. Pequeno. Jardins Lógico. Jardins Lógico. Ligar. Ligar. Contra. Contra. Pescoço. Pescoço. Crescer. Crescer. Quer. Quer. Ódium. Ódium. Visita. Visita. Gravata. 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 Vivo. 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 Boa. 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 Prisão. 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 Casal. 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 Caro. 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 Batata 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 Desculpa 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 Filha 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 Volta 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 Gravata 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 Vivo Vivo Boa Boa Prisão Prisão Casal Casal Caro 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 Batata 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 Desculpa 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 Filha 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 Volta Volta Torre 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 Choro 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 Em 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 Buraco 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 Tesouras 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 Responda 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 Chantar 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 Contar Contar Família 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 Cortar 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 Torre Torre Choro Choro Em Em Buraco Buraco Tesouras 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 Responda Responda Chantar Chantar Contar 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 Família 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 Cortar 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 Cão 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 Sorriso Ouvo 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 Rápido 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 Aluna 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 Doente 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 Uralha 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 Grande 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 Mat 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 Jovem 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 Sorriso Sorriso Ovo 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 Rápido Rápido Aluna Aluna Doente Mate. Jovem. Jovem. Presente. 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 Dedo. 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 Gritar. 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 Humano. 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 Bicicleta. 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 Verifica. 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 Velho. 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 Mentira. 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 Pugaz. 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 Rir. 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 Presente. Presente. Paz. Dedo. Dedo. Gritar. Gritar. Humano. Humano. Bicicleta. Bicicleta. Verifica. Verifica. Velho. Velho. Mentira. 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 Pugaz. Pogar Rir Rir Vegetal 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 Estude 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 Vender 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Bombear 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 A fumaça A fumaça A floresta A floresta A floresta A floresta A floresta Claro 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 Porta 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 Contagem 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 Airnav A floresta Airnav 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 Vegetal Vegetal Estude Estude Vender Vender Floresta A floresta Boa Mulher Boa Mulher A fumaça A fumaça Claro Claro Porta 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 Contagem Contagem Aeronave 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 Segue 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 Transportar 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 Pato Pats 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 Caderno 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 Bravo 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 Ponto 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 Orgulho 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 Café da manhã 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 Castanho 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 Mandares 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 Segue Segue Transportar Transportar Pato Pato Caderno Caderno Bravo Bravo Ponto Ponto Orgulho Orgulho Café da manhã Café da manhã Café da manhã Castanho Castanho Mandar Mandar Dizer 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 Romance 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 Ponte 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 Muito, 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 sobrinho, sobrinho. Sobrinho, 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 colfinho, colfinho, colfinho. Meçã, meçã, meçã. Meçã, osso, osso, osso. Nublado, 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 nublado. Exposição, exposição, exposição. Dizer, dizer, romance, romance, ponte, ponte. Muito, 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 sobrinho, sobrinho, colfinho, colfinho. Meçã, meçã. Meçã, osso, osso. Nublado, nublado. Exposição, exposição. Exposição. Fido do pé. Fido do pé. Fido do pé. Fido do pé. Doce 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 Dentista 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 Rato 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 Bumbeiro 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 Sobrinha Sobrinha Guarda 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 Sujo 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 Selvagem 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 Vido de Pé dedo do pé doce doce dentista dentista rato rato bombeiro carne sobrinha guarda sujo sujo selvagem selvagem ambos 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 socorro 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 tênis 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 corpo pegue 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 apagador 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 Repousa. Pai. 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 Fêmea. 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 Seco. 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 Ambos. Socorro. Socorro. Tênis. Tênis. Corpo. Corpo. Pegue. Pegue. Apagador. Apagador. Repousa. Repousa. Pai. Pai. Fêmea. Fêmea. Seco. Seco. Dente. Vente. 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 Ampla. 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 Conhecer. 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 Barato. 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 Enviar. 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 nariz, 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 imenso, imenso, imenso. Através, 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 Através. Escrever 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 Joelho 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 Dente Dente Ampla Ampla Conhecer Conhecer Barato Barato Enviar Enviar Nariz Nariz Imenso Imenso Através Através Escrever 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 Joelho Joilho 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 Joilho